Esse vídeo eu venho com um produto que com certeza tinha que vir agora, porque quem assistiu viu que eu recebi um produto que está com o vencimento bem pró. Geralmente isso não acontece em Glambox, mas enfim aconteceu com esse produto. E é lógico que eu teria que testar esse produto para trazer as minhas impressões. O produto é nada mais nada menos que o hidratante facial de Kylie Cosmetics. Kylie Skin. O produto é nada mais nada menos que o hidratante facial de Kylie Skin. Esse vídeo, esse estoque estava próximo ao vencimento na Sephora, na própria Sephora em promoção. Então é um produto que o valor normal dele é R$200, mas ele estava por volta de R$9, mais ou menos isso. Quando eu vi que ainda tinha estoque, quando eu vim gravar o último vídeo para vocês, na verdade não tinha estoque. Mas enfim, vamos ao produto. Bom, primeiro na verdade eu vou falar sobre a caixa de Kylie. É excelente, linda e ela traz um sensorial tátil muito gostoso. É lindo, né? Um rosa baby lindo de Kylie. Mas ela tem uma pegada acetinada na textura da embalagem que me surpreendeu. E tem aqui um siliconezinho, né? Nas letras de Kylie, dando um sensorial a mais para essa embalagem. Eu super amei isso, achei super chique. E um sonado super importante. Que parece perfumarinha importada mesmo, gente. O produto vem super proteído aqui dentro. É coisa de... É coisa de Kylie Jenner mesmo. Tem aqui, ó, o manual de instrução, né? Um informativo sobre o produto, sobre o que tem. O frasco, interessante também. O sensorial da embalagem do frasco também é super interessante. É um plástico com... É uma textura acetinada, gente. Tem como se fosse um siliconezinho. Você sente tátilmente muito bem as escritas. E um rosa super chique também, gente. Eu acho que tá estourando aqui, viu? Acho que tá estourando na embalagem. Na imagem. E algo que me surpreendeu, bisnaga. Imaginei que fosse uma bisnaga comum. Mas quando eu tirei, pump. Que faz bastante a dosagem do produto. A textura do produto é bem densa, como vocês vão ver na imagem. Tem uma espalhabilidade fácil e rápida. Que parece que vai ficar oleoso. A primeira sensação, até pela textura dele, por ser mais densa, eu achei que ele ficaria oleoso. Se não houvesse muita manteiga nesse produto. Mas com alguns minutos fica sequinho, sequinho mesmo. Eu tenho amado usar esse hidratante no meu dia a dia, pra hidratação do meu rosto. Sabendo que eu tenho pele mista. Com tendência a ser oleosa mesmo. E nessa parte, e nessa fase do ânculo, aqui a gente tá batendo 42 graus na sombra. Tem me ajudado bastante a manter a hidratação, sem aumentar a oleosidade da minha pele. Bom, e o que que ele tem, gente? Ele tem manteiga de karité, extrato de banasca de laranja. Ele tem um acabamento sequinho e suave. E o cheirinho dele... Eu não vejo isso, mas ele tem cheiro de produtos, se é que você, se você falando. É normal, normal. Pela textura dele, eu achei que realmente tivesse muita manteiga de karité e que a pele fosse ficar oleosa. Mas olha só, já tem alguns minutos que eu passei e a gente consegue perceber que minha mão já tá ficando... E é isso que acontece na pele. Eu acredito que essa aveia e essa casca de laranja conseguem sugar um pouco a oleosidade e fazer com que a oleosidade não aumente na pele. E isso me surpreendeu muito. O sal na pele é maravilhoso, gente. Parece que você tá com cara de Kylie Jenner, sabe? Aquela de rica, bem cuidada, que gasta horrores. E são o mesmo, são 200 reais nesse produto. Mas ele é um produto que duraria muito tempo. Como esse aqui tá vencendo, eu vou ter que usá-lo mais rapidamente. Mas ele é um produto que, se você com a idade extensa, você vai poder usar na medida certa e ele durante muito tempo. Outra coisa que me fez gostar bastante dele é que ele é um hidrato que tem uma textura excelente pra área dos olhos. Tanto o fator de hidratação dele, mas a textura dele é excelente pra área dos olhos. E eu tenho me preocupado muito em hidratar essa parte, essa área, antes da maquiagem, pra evitar que se craquele, que marque mais as minhas linhas de expressão. Que 40 anos, né, querida? Porque a pele mais madura, ela carece disso. Então ele tem a textura excelente pra você massagear essa área e ele dá uma hidratação muito boa. É deixado de usar o hidratante específico pra... Que me surpreendeu muito. Eu confesso pra vocês que, além dessa questão de ter esse produto com a data de validade bem próxima e ter me deixado chateada, realmente não é comum isso acontecer em Glambox, mas aconteceu com um produto de muita expectativa. Porque, assim, de Kylie Cosmetics, na Kylie Skin, não era que eu tivesse essa decepção do prazo de validade. Eu vou até mostrar pra vocês aqui o prazo de validade dela. E é o prazo de validade do lote que estava na Sephora, tá? Se aprovado, se você tiver a oportunidade de comprar aí na Sephora, que é o representante oficial da marca aqui no Brasil, com que os outros produtos, o mesmo nível de qualidade. Então, eu acredito que vocês vão gostar também. Gente, você recebeu Kylie próxima validade na sua caixinha Glambox. Conta aqui pra mim que produto que você recebeu. E se aperta do prazo de validade. Conta pra mim se você testou, se valeu a pena ter conhecido essa... Você que conhece Kylie Skin aí, porque comprou com seu rico dinheirinho também, deixa a sua opinião aqui. Que eu vou amar saber se eu posso investir em Kylie Skin em outros produtos aqui. Pra trazer pra vocês no Mulheres Borboletas. Inclusive pra trazer aqui pro canal pra vocês, né? E se você quer assinar Glambox e ter o 16, aproveita e receba desconto mensal, semestral ou anual. E na caixinha e na assinatura anual, tanto da bag quanto da caixa, você recebe um brinde extra junto da sua primeira edição. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Bom, antes de ir embora... Bem, antes de ir embora, eu quero pedir pra vocês... Antes de ir embora, eu quero pedir pra vocês... A Vivi tá no TikTok, no Instagram, no Facebook. Então, me siga nas... E tem o blog também, tá? O blog também. Me siga nos outros canais de comunicação aqui que eu tenho com vocês. E não saio sem deixar o seu comentário aqui pra me ajudar no engajamento. E também pra expor a sua opinião, a sua sugestão aqui pro canal. O que vocês acharam desse vídeo? O que eu posso melhorar? Explanem à vontade aqui nos comentários, tá ok? Explanem à vontade aqui nos comentários, tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto